para o Brasil, porque tem a presença da Keyla Costa e da Maura Image. Teremos também a final dos 3.000 metros com obstáculos no masculino, 800 metros feminino e a final dos 400 metros com barreiras no masculino. Olha aí para vocês, seis finais e outras três. Teremos aí, semifinal dos 100 metros com barreiras, a prova evidentemente feminina, os 200 metros rasos, teremos aí no masculino os 200 metros, quartas e final e a semifinal dos 400 metros com barreiras. Uma passada aí nessas provas que nós vamos acompanhar. Vamos curtir uma a uma. E mais uma vez, com muita satisfação aqui ao meu lado, Lauter Nogueira e Robson Caetano para comentar esse dia do Mundial de Atletismo para você ligado no Sport TV2 em todo o Brasil. Mais um dia de finais, ontem, Jardel Gregório conquistando a prata e hoje temos Fabiana Müller, hoje temos Maura Image, Keyla Costa, o Brasil, as meninas, as atletas brasileiras no Mundial de Atletismo, Lauter Nogueira. Pois é, temos esses brasileiros todos e mais dois brasileiros aí, nos 200 metros rasos, nas quartas de final. O Basílio de Moraes se classificou em terceiro lugar na série dele, na primeira rodada, né? Com 21,09, um tempo fraco, mas o qualificou para passar. E o Sandro Viano em terceiro na série dele, na série dificílima, onde o vencedor foi Tyson Gay, o campeão mundial nos 100 metros rasos. E o Sandro Viano para esse terceiro lugar, 20,47, fazendo a melhor marca de sua carreira. Muito bem, então, temos também a presença brasileira em outras provas, mas nas provas finais, valendo medalha hoje, vamos acompanhar aí a Fabiana, a Keyla e a Malrem, mas evidentemente que estaremos de olho em todas as competições com o Brasil em busca de bons resultados no campeonato mundial, Robson Caetano. Pois é, Moreno, bom dia. Bom dia, Lauter, bom dia, um amigo do Sport TV. Uma competição como essa realmente merece ter aí os brasileiros competindo muito bem. E o Sandro Viano me surpreendeu, fez uma excelente corrida, uma prova de 200 metros muito boa. Correu em cima do Tyson Gay, que estava correndo na raia 6, ele correu na raia 4. Então, correndo em cima do Tyson Gay, conseguiu um resultado de 20,47, centésimos, que já o coloca numa excelente situação já na segunda eliminatória. Vai correr numa raia central nessa próxima eliminatória, passando para a semifinal, porque o levará para a semifinal se correr tudo certinho para ele. O Basílio de Moraes correu um resultado um pouco fraco, estava numa série um pouco mais fraca, uma série que foi vencida pelo japonês Takahira, com 20,83, e com isso ele correu apenas 21,09, mais um tempo que o qualificou, passou em terceiro lugar. Fabiana Moura é uma das duas atletas que têm resultados mais fracos na prova do salto com vara, terá que se superar hoje muito para poder conseguir estar no pódio, para conseguir alcançar uma medalha, uma medalha de bronze, ou até quem sabe uma ótima posição no ranking nessa prova do salto com vara, mas como ela já conhece todas as atletas, pois já participou de um campeonato mundial, já está mais ambientada, já está mais em casa. Malhen, Gamage e Keila Costa, na final do salto em distância, elas estão fazendo já uma grande presença, e eu acredito que a Malhen possa conquistar aí uma medalha no salto em distância. Moreno. Muito bem, Robson Caetano, Lauter Nogueira aqui com a gente, vamos acompanhar aí sempre um show de imagens, belíssima transmissão que você curtindo ao vivo aqui no Esporte TV 2, um show de imagens, e também, quem sabe, de resultados também para o Brasil, como foi ontem a medalha de prata do Jadel Gregório. E aí a gente já tem 100 metros com barreiras, a primeira série semifinal são duas séries, e aí nós começaremos a conhecer as finalistas, as quatro primeiras de cada série, as quatro primeiras de cada uma das séries, avançam para a próxima fase, a fase final. As atletas estão balizadas aí nessa primeira série, nós temos duas americanas, temos uma atleta da Grécia, uma canadense, uma sueca, uma turca, uma jamaicana, aliás, são duas jamaicanas. E essa atleta da Suécia, o Suzano Kalur, tem feito provas, tem vencido sistematicamente as provas de 100 metros com barreiras, e já com muita experiência. A Michelle Perry, dos Estados Unidos, é a atleta que tem o melhor tempo no ano, com 12 segundos e 44 centésimos, ela está na outra série semifinal. Inclusive com o melhor tempo, de 12h43, estará lá na raia de número 5, como aconteceu ontem, nós não temos ali a utilização da raia número 1, as atletas estão balizadas aí das raias 2 a 9. Aí Nicole Dembe, dos Estados Unidos, na raia de número 2, é a primeira. Depois Flora Redoumi, que é da Grécia. Na sequência, Angela White, do Canadá. Depois a Suzana Kalur, aí a Sueca, já destacada aqui, pelo Lauter Nogueira. Aí ela na raia de número 5, tem o melhor tempo dessa série, de 12h52. Depois, Nevin e a N... Ela é da Turquia, depois a Jamaicana, a primeira das duas jamaicanas nessa série, e a outra jamaicana, na cena Golden Clark. Fechando ali na raia de número 9, portanto, as oito atletas, que daqui a pouquinho, estarão partindo para os 100 metros com barreiras. Prova que tem a barreira feminina, a altura de 84 centímetros de distância do solo. São 10 barreiras a serem passadas. Récord do campeonato de Ginka Zagorceva, da Bulgária, o recorde antigo, de 1987, em Roma. E o recorde mundial, também faz tempo, de 1988, da Jordanka Donkova. da Bulgária. Portanto, as búlgaras aí, com esses recordes, no mundial, e do campeonato mundial. Mas o melhor tempo do ano, é da Michelle Perry, dos Estados Unidos, que está na outra série, daqui a pouquinho, a gente curta também a segunda série. Vamos então para a largada, da primeira série semifinal, 100 metros com barreiras. As quatro primeiras colocadas, avançam para a final, hein? momento de expectativa, de adrenalina ali, de preparação, prova semifinal, tem que estar entre as quatro primeiras, e o silêncio, né, do público aí, no estádio, em Osaka. Aí a largada, para os 100 metros com barreiras, prova semifinal, as quatro primeiras, avançam, para a grande decisão, vem ali, de amarelo e verde, na rede número 5, Suzana Kalur, da Suécia, vem dominando a prova, mas veio forte também, para passar, muito provavelmente, da primeira colocação, Angela White, do Canadá, hein? E a Lolo Jones, também correu muito bem, e a Taylorin, Ennis London, provavelmente deve estar passando, mas a corrida, acho que a mais justa, foi a de Suzana Kalur, que buscou logo a frente, desde a largada, ela tem uma técnica de passagem, muito boa, pela barreira, ela ataca, muito rapidamente, e mais rapidamente, ela busca o chão, então ela não perde muito tempo, durante o tempo de flutuação. Então é a Lolo Jones, que também chegou bem, né? A Lolo Jones estava mais aqui, embaixo do vídeo, a segunda da esquerda, para a direita, para você. Prova muito equilibrada, né? Sem final, muito equilibrada. Veja lá, é muito equilíbrio, essas quatro ali, né? parece que a gente junta, essas quatro. Na raia, oito, sete, e depois, lá nas raias, cinco e quatro. Kalur primeiro. Aí a Suzana Kalur, doze e sessenta e quatro, primeira colocada. Faz uma chegada acirradíssima ali, né? Primeira prova, semifinal, daqui a pouquinho, teremos a outra aí. E aí, com a presença da Michelle Perry, vai ser a favorita, claro. Tem o melhor tempo, na fase de, de classificação, e tem o melhor tempo do ano, de doze segundos, e quarenta e quatro centésimos. Vinha, né? Com esse tempo de doze e quarenta e quatro, chegou lá na semifinal, e baixou em um centésimo, doze e quarenta e três. Então, vem vivendo um bom momento, a americana Michelle Perry, daqui a pouquinho, na outra semifinal. E as imagens, do lançamento do disco. Nesse momento, acontecendo também, o salto com vara, com a presença da Fabiana Moura, do Brasil, hein? E será que teremos, recorde mundial, estabelecido pela, Yelene Zimbayeva, né? Que tem cinco metros, e um centímetro. Record esse, estabelecido no último mundial, em Helsinki. É há dois anos, né? Em 2005. Essa aí, é uma das feras da prova. O Gert Kanter. Foi medalha de prata, em 2005, no Mundial de 2005. E é o grande desafio, para o bicampeão mundial, e campeão olímpico, que está na prova também. Virgílius Alekna, da Letoane. Esse é o outro da Letoane. Eu precipitei. Alexander. Vai se preparando aí, o Alexander Tamer. Na mesma área ali, onde acontece, o lançamento do martelo. Ontem, acompanhamos, é o lançamento do martelo. É a mesma coisa, né, Lothar e Robson? É o círculo, é o mesmo tamanho, na mesma área ali, onde acontece o lançamento do martelo. Exatamente. Eu tenho ali, o círculo. Esse, no caso do lançamento do disco, não há um anteparo, é simplesmente, o diâmetro, da circunferência, aproximadamente, de 2 metros e 20, e o atleta faz o giro e lança livremente. Normalmente, tem a gaiola, mas essa é uma prova que, é, é um pouco mais segura do que uma prova com o martelo, por exemplo. Aí, a repetição da Suzana Calur, vem sendo... E ontem, o Lothar, vamos ver só a classificação, Suzana Calur, a Angela White chegou em segundo, tava quase, quase ali, juntinho, olha só, um centésimo, a menos do que a Calur. Depois ali, a Jamaicana, e a Lolo Jones, pegou a quarta colocação, e pegou a última vaga da série. Daqui a pouquinho, outra série semifinal, mas, o Robson falava ali, daquele alambrado, né, de proteção, e que essa prova do lançamento do disco é mais segura, né, do que o lançamento do martelo. Ontem tivemos o incidente, né, do giro do atleta do lançamento do martelo. O martelo saiu pro lado, e chegou até a danificar ali aquela grade. E a grade de proteção se mostrou bem efetiva, né, se não houvesse, com certeza, um ou dois espectadores não estariam assistindo hoje a competição. Ou seja, esse, esse, essa proteção que está em torno do atleta aí, chama-se gaiola, esse alambrado todo, e tem uma proteção que é toda em aço, pra que não haja a menor possibilidade do implemento passar pra um dos dois lados, só pra frente. É esse que é o estoniano que eu tinha me referido, né, o Gert Cantor, vice-campeão mundial em 2005, com a vontade danada de se tornar campeão esse ano. E já aconteceu, inclusive, um acidente com um técnico brasileiro que atravessava o campo distraídamente um excese, um santo andré, se não me engano, ele atravessava distraídamente o campo quando de repente um disco veio na direção dele e acertou a cabeça dele. O técnico era o chamado Rabassa e ficou algum tempo meio sofrendo, sofreu algumas sequelas ainda até hoje. Saímos do campo, voltamos pra pista pra acompanharmos aí a segunda semifinal dos 100 metros com barreiras. Aí o balizamento pra você, primeiro a irlandesa, Derval O'Rourke. Ali na raia de número 2 é a primeira. Raia de número 1 fica vazia. Raias utilizadas de 2 a 9. Vonette Dixon, mais uma jamaicana aí. Jamaica que já conseguiu uma vaga na próxima fase. Você sabe, vem mais uma aí. A Sally McLellan, você viu nada, a Austrália, Michelle Perry dos Estados Unidos, está aí, a favorita. e atual campeão mundial. Será que pinta o bicampeonato pra Michelle Perry? Vamos acompanhar, primeiro, essa fase, essa fase semifinal, nessa segunda série. Perdita Felicien. Que esteve no Brasil disputando o Pan-Americano, esteve na final dos Jogos Olímpicos de Atenas e acabou caindo e levando com ela outra atleta. Virginia Powell dos Estados Unidos, depois na raia de número 8, Annie Terreira. Annie Terreira. Aí a cubana, Annie Terreira, e depois a Adriana Lamal, da França. Essa série traz três grandes nomes nas raias bem vizinhas, 5, 6 e 7. Michelle Perry, Perdita Felicien e Virginia Powell. E eu adiciono aí a Vonette Dixon, que também tem um grande resultado dela, que é, inclusive, medalha de prata no campeonato mundial júnior. Então vamos acompanhar aí a largada e veja a concentração da favorita Michelle Perry, atual campeã mundial da prova e vai se preparando aí. Ela tem o melhor tempo do ano, melhorado. Agora, recentemente, 12 e 44, né, e o melhor tempo da carreira dela, 12 e 43. Uma prova lindíssima em Roma, na Golden League, que nós podemos acompanhar de perto. Vai se preparando aí Michelle Perry, dos Estados Unidos e o silêncio no estádio em Osaka. Largada para os 100 metros, mas aconteceu a queimada ali e não valeu. Adriana Lamalle, a francesa aqui, bem à esquerda no vídeo. São duas queimadas, a perdida, a Feliciano e a Lamalle. Você pode observar ali no bloco, ali na parte posterior onde está o número, eles levantam uma tarja amarela na raia do atleta que cometeu a infração. E agora não pode mais queimar. Exatamente, Moreno. O próximo atleta que queimar, qualquer um atleta que queima, está fora. Dá uma possibilidade da gente ter uma largar mais conservadora. Todo mundo esperando realmente o tiro de partida. Não tentando adivinhar ali para largar. Para largar junto com o tiro de partida, com o tempo de reação mais alongado agora provavelmente. E normalmente, Moreno, os atletas dos 100 metros com barreiras têm um tempo de reação muito rápido, muito baixo. Eles são atletas que reagem muito forte ao tiro de partida. na rede número 5, a favorita, Michelle Perry. Aí a largada, 100 metros com barreiras, segunda série, semifinal, mais quatro atletas, as quatro primeiras avançam para a grande final. Aí os últimos metros, a Perry vem à frente para passar, na frente para passar. até com certa facilidade e vencer essa série semifinal. A americana, Michelle Perry. Michelle Perry mostrou que é a franca favorita ao Ouro, a bizarra. É 2005. Atacando muito bem a barreira, fez uma largada boa. Perdido, Feliciano ficou um pouquinho atrás, veio tentando se recuperar. correu e soltou bastante. Perry está com sobra, está com um lastro ali de... bem interessante. E de todas as atletas que fizeram essa prova, a Virginia Power foi que teve o melhor, eu diria que teve a melhor largada, saiu muito bem e não conseguiu manter o ritmo de aceleração. A manutenção de velocidade dela caiu, ainda mais porque é uma prova complicada, uma prova muito difícil. São três passados, três passos entre as barreiras e você tem que fazer isso muito rapidamente. E a Michelle Perry conseguiu uma vitória que já coloca com boa chance de ser medalhista de ouro no campeonato mundial. E a Michelle Perry foi nove centésimos mais rápida do que a Suzana Calur que venceu a outra série semifinal. Fez 12,64, a Michelle Perry fez 12,55 e no visual ali deu para perceber também a classificação da Perdita Feliciano do Canadá, a Virginia Power dos Estados Unidos e lá na rádio número 3 a jamaicana Vonette Dixon. As outras classificadas, portanto, saíram quatro dessa série semifinal e quatro da outra às oito finalistas. Daqui a pouquinho a gente vai ter a confirmação e o resultado oficial das classificadas para a final dos 100 metros. se acompanhou ali o lançamento do disco e agora as imagens da prova do salto com vara. E temos a presença do Brasil com a Fabiana Murer. Daqui a pouquinho vamos acompanhar o salto da brasileira. tentativa da Alemanha acabou falhando. Nessa final o Sarrafo já começa a 4,35 nas eliminatórias começava a 4,20 e vai 4,35 sobe 15 centímetros 4,50 na segunda passagem quem passar vai para 4,60 subindo 10 centímetros e a partir daí de 5,5 centímetros até o limite. Esse é o Spielberg. No primeiro aniversário do Brasil em campo Rogério Corrêa recebe o ex-goleiro Veloso e o nadador Tiago Pereira com Bob Faria e Márcio Rezende de Freitas hoje meia-noite horário de Brasília no Sport TV 2. E aí quem fez o lançamento foi o bicampeão mundial e campeão olímpico por sinal um lançamento não muito condizente com o seu status. Ele que já lançou a 5 ou de 70 metros e nessa prova o atleta que se aproximar dos 70 já está garantido. Aí o Virgílius Alecna está na quinta colocação com esse seu lançamento. mais uma tentativa aí mais uma atleta no salto com o vara é a Paul Nova não consegue passar para o Sarrafo também faz descendente o braço bateu Paul Nova que tem como melhor marca da carreira 4 e 78. Tatiana Paul Nova da Rússia Nesta prova temos a Fabiana Murer do Brasil e a recordista mundial a russa e Helena e Zimbaeva e são amigas e não várias vezes juntas na Europa. Você curtindo ao vivo o Mundial de Atletismo já mostramos as provas semifinais dos 100 metros dá uma olhadinha aí o Kanter está na liderança você falou do Kanter e ele está na ponta Láutra Nogueira. Fiz um novo lançamento para referendar essa liderança dele. aí o Robert Harting Robert Harting que é alemão fazendo o seu remédio é, vai para o ponto olha lá 65 e 59 os lançamentos ainda não estão muito bons parece que não entraram na prova ainda que o lançamento vencedor mesmo vai estar próximo dos 70 metros. Aí a fera o Virgílio Zalekna bicampeão mundial campeão olímpico não fez um bom lançamento mas vai se preparando aí para vai fazer o seu alongamento seu aquecimento daqui a pouquinho vai buscar um bom lançamento com certeza e o maior problema desses atletas das provas de campo que ficam muito tempo competindo e cada hora um que tem que fazer a sua participação é manter o corpo aquecido durante duas horas duas horas e meia a gente acompanha a gente acompanhando de pertinho os jogos pan-americanos a gente via lá no salto com o VAR a gente acompanhou isso o salto em distância enfim essas provas de campo os atletas enquanto esperavam sempre buscavam apesar de não estar frio também que fez alguns dias fizeram alguns dias de baixa temperatura no Rio de Janeiro durante os jogos pan-americanos mas buscavam sempre um agasalho a calça ali um abrigo uma jaqueta enfim um casaco para manter o corpo aquecido a musculatura quente e a gente viu lá o Alecna utilizando isso estava lá todo protegido enquanto isso um dos seus principais adversários o Kanter acaba de fazer um outro bom lançamento melhorando um pouquinho sua marca mas não o suficiente para buscar a liderança da prova 65-37 ele melhora na sua marca mas fica na segunda posição essa é a primeira fase do lançamento do disco são 3 lançamentos para cada atleta são 12 que estão competindo nessa primeira fase e aí os 8 melhores avançam para mais para a fase decisiva para mais 3 lançamentos e aí a definição dos medalhistas bom lançamento para assumir a liderança para pular para a primeira colocação o Huttner-Smith da Holanda vai o Huttner-Smith e ali o vermelhinho a marca virtual no estádio não dá para ver claro só na televisão 65 metros e 98 centímetros vai para a primeira posição o holandês e ali pareceu o seu agasalho preto Virgílio Zalekna ainda buscando o seu melhor arremesso ele que está em sexto lugar com um lançamento de 63 metros 68 centímetros ainda não se encontrou na prova e aí vai o Piotr Marakovski da Polônia não foi um bom lançamento e ainda acabou queimando pré-olímpico de basquete hoje para você ao vivo no Sport TV às nove da noite sempre para você horário de Brasília nove da noite tem Brasil e México Brasil precisando da reabilitação perdeu ontem para Forto Rico mais cedo quatro e meia da tarde tem Venezuela e Uruguai às sete da noite Canadá e Argentina e à meia-noite Porto Rico e Estados Unidos agora vai Ehsan Haddad iraniano é um bom lançamento foi um bom lançamento ele que vinha em sétimo lugar a Fabiana Moreira do Brasil passou o sarrafo de quatro e cinquenta na marca de quatro e cinquenta algumas atletas algumas das doze atletas vão se despedir da prova isso é bom muito bem você viu lá o Ehsan Haddad o iraniano e agora Mário Pestano o espanhol daqui a pouquinho vamos ver aí os próximos saltos da Fabiana a Fabiana Moreira ela já passou por quatro e cinquenta a melhor marca dela é quatro e sessenta e seis vamos ver se ela repete essa marca ou se até melhora quem sabe para buscar um lugarzinho no pódio uma boa posição e mais uma medalha para o Brasil nesse mundial de atletismo ontem saiu a prata para o Jardel Gregório no salto triplo a Fabiana Moreira que até o momento está em terceiro lugar quer dizer está com salto de quatro metros e cinquenta centímetros junto com a russa esvetlana Felfanova e com a atleta da república tcheca a Caterina Badurov isso também porque tanto